Oi gente, tudo bom? Vou começar a gravar um vlog pra vocês, já vou começar olhando o que tem na minha caixa Vou postar porque o correio acabou de passar Ai, acho que chegou o que eu tava esperando Tem umas cartas e agora o secret Vamos na livraria como vocês me pediam Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? E como toda boa livraria que se presta aqui nos Estados Unidos Starbucks Café Ok, vamos entrar e eu vou mostrar as coisas pra vocês Eu aposto que você que não gosta de ler vai começar a gostar Presta atenção nesse vídeo, vamos começar Olha só o que eu achei, minha gente Aquelas, os livros de pintar Será que é isso? É isso Livros de pintar pra quem não tem o que fazer Mandala Olha quantas opções Tudo isso São livros pra pintar Se você tem tempo de sobra, meu amor Aproveita Olha lá, que é tudo de inspiração pra você Esse livro, pra você fazer umas tatuagens As pessoas Esse daqui Ano 60 Ali, ali, olha Esse é muito famoso Esse já vem com o lápis Tem assim Minha gente Isso porque a gente nem entrou Vamos lá Vamos entrar E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto